Música Adivinha onde estamos? Claro que se a gente está aqui com o André amado, nós estamos na Lovit E hoje a gente vai falar de um produto em especial Claro que a Lovit tem essas coisas muito maravilhosas Mas nós vamos falar de vasos, não é André? Primeiro, porque nós mulheres queremos receber muitas flores Sempre, todo dia, ao acordar, ao anotecer A gente merece E segundo, porque agora chega uma época do ano Onde a gente curte muito a casa da gente Uma casa sem flores Não tem brilho, não tem vida, não tem astral Tem que ter duas coisas, flor e cachorro Isso, e muito bichinho Muito bichinho Vamos lá O que é que recebemos? Bom, daí vocês já vão espiando tudo que tem aqui na volta Como toda essa obra aqui Super bacana do Leandro Celistre, chiquérésimo Está bombando Olha os cactos permanentes Permanente, é um escândalo que chegarem a um sucesso Isso aqui na varenda Uma maté, uma maté Vou botar na varenda do lado de uma rede? Sim, tudo de bom Tudo de bom, né? Um escândalo A gente vai olhando tudo E daí a gente chega em alguns lugares que já tem alguns vasos Gente, o que vocês me dizem dessa peça aqui super retro? Super chino, aí está luxo Parece que a gente viaja no tempo com ele, né? Exato, em melhores momentos Não, ele está maravilhoso Vai falando desses aqui Uns vasos mais modernos Olha que lindo isso Tons de azul Não, bárbaro Isso aqui tudo chegou fresquinho da feira É tudo novo, né? Tudo bovinho, tudo maravilhoso Tudo que tiver vaso agora eu quero que tu Chegaram alguns bem modernos, diferentes também Ó, vasinho pra botar numa bandeja Isso aqui eu acho um amor pra botar no lavabo, não é? Olha que bacana esses, cara Aqui também chegaram toda uma coleção de vinhos Isso aqui fica legal até pra botar um do lado do outro, né? Não, tu vai fazer uma mesa bacana E tu botar as florzinhas diferentes Maravilhoso E gente, e vale até aquela florzinha que tu pega no jardim, né? É verdade Eu acho que tem aquele gostinho especial, um verdinho, né? Tudo isso que está valendo Exatamente Chegaram até os vasinhos retrosos Ai, que lindos Tudo que é corzinha, olha que bonitinho Olha o verde Olha o verde Ó, isso aqui é vasinho Tudo que é vasinho charmoso Isso aqui é vaso Esses aqui também, ó Que tu bota uma florzinha Olha essa bandeja com esses aqui Que lindos Muita coisa linda Ai, que legal Tem moderno também, laranja, ó Pra botar num lixo Não, e fica valendo também Até pra quem não tem uma casa muito contemporânea Tu misturar os estilos, não é? Isso é legal, não é, André? Olha que graça os potes Ai, não Isso aqui eu sou apaixonada Também pode tirar as tampas Isso aqui eu sou apaixonada É, fica legal também tu tirar a tampa Deixar a tampa do ar Eu sou apaixonada por isso Olha que linda Será que eu sou apaixonada por suqueira? E eu é um problema Quando eu me apaixono por uma coisa Eu vou pedir uma coisa Eu começo a colecionar Sim, sim Estamos aqui, óbvio, ó Claro, isso mostra que é tudo real Tudo acontece na hora E aquele vaso verde aqui, vamos lá Isso aqui é maravilhoso Eu achei um luxo Porque é tanto vaso bonito Parece uma garrafa, assim É, uma garrafa antiga, lembra? Daí daqui a pouco tu enche ela de buberville Bota de uma mesa Ai, não, eu amo Isso aí, cara Olha os dourados Pra quem... Olha aqui, ó, gente Aqui tem mais vasos Mais vasos Aí, ó E dá pra fazer tudo de conjuntinho, né? Dá pra brincar e conforto a mão Moringa! A gente sempre quer uma moringa chique E não encontra A gente só encontra aquelas comuns E daí tem assim Não, olha aqui, gente Tem verde, água Tem vermelha Tem tudo que... Não, eu sou louca por uma moringa Porque eu acho que... É, entrou bem assim Lembra por casinha da Copom Ai, a gente sempre precisa daquele remédio Romântico É, uma grinha pra hidratar Uma grinha pra fazer bem pra saúde Ó, normalmente as que a gente encontra Elas são mais assim, ó, gente De vidro Ou transparentes Isso aqui tá um luxo Tá um luxo Ai, amei, não que aquela ali não seja Tá um luxo Mas... Aqui a gente tem uma parte assim Mais sofisticada, né? Tipo aqueles vasos ali dourados Que estão lindos também Esses também chegaram novos da Etnix Que são vasos revoltados Um mais lindo que o outro É uma releitura de um murano Olha esse aqui Olha esse aqui Ah, tem mais aqui, ó Que dá pra fazer um grupo, né? Agrupar vários Olha aqui os dourados agrupados Bota umas flores permanentes Ou naturais Pra receber Faz uma composição Olha isso que chave Você viu um petisco Agora no inverno Um bom vinho Com as amigas Fazer um cacacá Cacacá tá bom Tudo de bom Luxo total E agora nós vamos ficar fazendo nosso cacacá aqui Com certeza Enquanto você fica sonhando com as peças Mas não precisa sonhar É só dar uma chegadinha aqui na Lovit Na Marilã Quase esquina com a 24 de outubro E eu nunca sei o número 884 André citou Até semana que vem Semana que vem é claro Que a gente vem aqui mostrar todas as novidades Isso aí